Olá pra você que acompanha a nossa programação, está começando mais um Redação Pix. Com o avanço da vacinação, algumas regras de combate à Covid-19 começam a ser flexibilizadas. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, assinou nesta quarta-feira um decreto que libera o uso de máscara ao ar livre e permite a realização de todos os tipos de eventos, inclusive esportivos, em todas as regiões do Estado. A nova regra já está em vigor. Júri Popular condenou Rosalba Maria Grime, que matou uma mulher grávida em Canelinha, no norte de Santa Catarina, há mais de 56 anos de prisão. O caso aconteceu no dia 27 de agosto do ano passado. Ela usou um estilete para fazer o parto forçado. Ao todo, ela foi condenada por seis crimes. A condenada não poderá recorrer em liberdade. Após a audiência, ela foi conduzida ao presídio aos gritos de assassina por familiares e amigos da vítima. E vai liberar geral na ressacada. Em jogo que vale o acesso para o Havaí, o estádio poderá ter público total no domingo. O estádio tem capacidade para receber quase 18 mil torcedores. E os ingressos que foram colocados à disposição para o público se esgotaram rapidamente. O time catarinense recebe o Sampaio Correia, às quatro da tarde, pela Série B do Brasileirão. E em Tubarão, no sul catarinense, está faltando atenção no trânsito. Na manhã da segunda-feira, esse motorista deu uma ré a Deus dará. Bateu no céu, tinha parado e simplesmente fugiu. O dono do carro estacionado conseguiu essas imagens e busca pelo culpado. Lembrando que acidentes assim, mesmo quando o veículo está estacionado, é preciso permanecer no local e chamar a polícia. Fugir é crime. E a gente volta logo com a sua pílula de informação. Até a próxima! Tchau! Tchau!